Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje é um dia feliz aqui em casa, dia de abrir caixinha, gente. Algumas coisas eu já deixei aberta com a faca aqui pra facilitar, né, pra não demorar muito o vídeo. E algumas coisas eu já usei, já testei pra fazer resenha pra vocês, então não está aqui, tá? Essa aqui é só as novidades mesmo, as coisas que eu não vi ainda o que é. Então antes de começar o vídeo já deixa seu like se você gosta de vídeos assim. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda, vem fazer parte dessa família de lindonas. Já aproveita e se inscreve e ativa as notificações lá naquele sininho pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? E aproveita pra me seguir lá no Instagram que é Julia Dorma, lá eu posto tudo, gente. E bora lá começar o vídeo. Gente, vamos começar com essa caixinha aqui que eu já abri. Olha só, ela veio toda embalada no papel pardo, eu abri ela pra facilitar. Deixa eu ver de onde que é essa caixinha, mas eu não sei de onde que é. SOS Unhas Top Beauty. Ai, que legal, gente. Vamos ver o que veio aqui. SOS Unhas Top Beauty, cartãozinho. E veio, gente, olha, endurecedor com formol pra deixar a unha dura. Sabe pra deixar a unha bem forte que não quebra por nada? Que legal. Cresça, fortaleça e hidrate. Abençoada a serinha, hidratante para a cutícula. É muito importante a gente hidratar a cutícula pra unha ficar forte. Olha que legal, gente. Fortalecedor, mais um produtinho fortalecedor da Top Beauty. Deixa eu ver aqui mais. Unhas quebradiças, she lascou. Força tensora. SOS Unhas. E fermento ativa o crescimento da unha. Olha que legal, gente. Tudo produtinho pra deixar a unha forte. E a base pra endurecer. Muito legal, gente. Eu vou amar, com certeza, porque minha unha é muito fraca. Mesmo tomando vitamina de cabelo, ela fica um pouco mais forte por conta disso. Mas ela ainda é fraca. Eu não consigo deixar a unha muito grande, gente. Ela é fininha igual um papel. Muito obrigada, gente. Um beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho. E, gente, essa caixa aqui também veio num envelope pardo. E eu abri. É da Coriton Danieli Gold, gente. É a linha Coriton Danieli Gold. Vamos ver o que eles mandaram pra mim. Eles já mandaram banho de brilho, né? Que eu fiz aqui no canal pra vocês. Olha só. Veio um pofletinho assim também. Em cima das tinturas, gente. São as novas cores deles. Novas cores Danieli Gold. Deixa eu ver aqui. Morena Radiante, Morena Poderosa, Loira Chique e Ruiva Radiante. Eles mandaram pra eu mostrar pra vocês. Que eu não passo tintura no cabelo, né, gente? Vocês sabem. Então é pra vocês conhecerem as novas cores. Legal, né? Um beijo, Danieli. Obrigada pelo carinho. Eu amo os produtos da Danieli, né? Vocês sabem. Os produtos baratinhos de fácil acesso. Vamos lá. Agora quem mandou essa caixinha aqui foi a ProA Comunicação. A ProA já me mandou coisinhas. Eu lembro de vocês. Hum, gente. Eu já recebi a Ximina Fortaleza. Olha só. Que maravilha. Eu quero testar, gente. Quero testar esse produto que todo mundo fala que é bom, né? É pra fortalecer os cabelos. Suplementa a base de vitamina A, C, D e E, biotina complexo B, zinco, magnésio e ferro. Quem já usou, conta aí nos comentários pra gente. Ai, vem uma cartinha também super fofa. Escrita a mão, ó. Olha que legal. Da Cláudia Rocha e Bianchi Salaberry. Um beijo, lindonas. Obrigada pelo carinho. Olha que legal, gente. Veio uma bolsa de praia. Nossa. Tava precisando mesmo de uma bolsa de praia. Que eu tenho uma de pano que tá bem velhinha. Olha, essa é toda chique. Obrigada, gente. Amei. E vamos ver agora, gente. Essa caixinha aqui. Eu já sei de quem que é. Ah! Essa caixinha aqui é da Regina Curse, minha amiga. Linda, maravilhosa. Obrigada pelo carinho. Inclusive, esse relógio aqui que eu uso, vocês sempre perguntam, é de lá. Tá? É da Mondaine. Os meus relógios são de lá. Esse aqui, ó. Ele é dourado com prata. Eu uso sempre porque ele combina com tudo. Tanto com as vaias prata, tanto com ouro, né? Então, por isso que eu uso muito. Sempre que eu tô gravando vídeo, eu tô usando relógio. Pode perceber. E essa correntinha também é de lá, ó. É um pijentinho da Maju, de pedrinha. Coisa mais linda. Que eu ganhei de uma amiga minha, Fernanda, de BH. Um beijo, minha linda. Obrigada pelo carinho. Você também. Ela comprou na Regina Curse, gente. Me deu. Foi assim que eu conheci a Regina e comecei a amar os produtos dela. Então, ela mandou uma caixinha aqui, ó. Recheada de coisinhas. Ela é sempre muito querida. Vamos ver o que ela mandou aqui. Bem embaladinha. Tem várias caixinhas. Olha, tem até pra Maju, gente. Vamos ver o que veio. Julia, lindona. Pra você com carinho. Regina. Aí eu venho numa caixinha assim, ó. Que bonitinha a caixinha. Na caixinha. Gente, que coisa mais linda. Olha, gente. Eu vou postar lá no Insta quando eu usar, tá? Coisa mais linda. Olha, gente. É um mix de anéis. Olha. Coisa mais linda. Se você quer ver na mão, só lá no Insta, tá? Gente, que linda. Obrigada, Regina. Amei, amei, amei. O que tá escrito? Tem uma frase no anel aqui, gente. Livrai-me de todo mal. Amei. Olha que legal. Muito legal. Deixa aqui. Deixa eu ver o que mais. Que veio. Gente, que rica. Fiquei chique agora. Olha, gente. Pulseiras. Pulseiras de prata, ouro. Veio pulseira também rosê. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem. Bem melhor. Olha, gente. Coisa mais chique pra usar junto com meus relógios. Já vou colocar uma aqui. Colocar essa daqui. Olha, gente. Coloquei. Ai, que linda. Muito feliz, gente. Deixa eu deixar aqui. Batinho. Esse aqui, gente, é pra Maju. Olha só. Veio também um bilhetinho. Para Maju, princesa linda. Pra quem não conhece a Maju, a minha filhinha, tá? Tem um ano e cinco meses. Veio brinquinho, gente. De argolinha. De coraçãozinho. E veio pulseirinhas. Ai, meu Deus. A Maju vai ficar um charme. Olha só, gente. As pulseirinhas. Que coisa mais linda. Ah, ela tem uma pulseirinha de lá também com pedrinhas rosê. Coisa mais linda. Vamos ver o que tem mais coisas numa caixinha. Olha. Vamos ver o que tem aqui. Olha, brinco de pedras. Tem um conjuntinho. Peraí que enroscou. Ai, gente. Veio aqueles conjuntinhos, sabe? De enrode o que tá na moda, ó. Que eles são mais escurinhos. Tá super em alta esse conjuntinho assim. Fica lindo, lindo, lindo. Uma pedrinha clarinha. E veio também essa pedrinha verde, ó. Olha o brinquinho, gente. Que legal. Vai combinar com uma pulseira que eu tenho. Olha que coisa mais linda. Eu acho que são duas gargantilhas aqui. Depois eu mostro a vocês melhor, tá? Olha que linda essa pedra. Eu queria muito uma pedra verde dessa, gente. Eu vou usar demais. Muito linda. Obrigada, Regina. Muito obrigada mesmo. Amei tudo, tá? Amei tudo, tudo, tudo. Vou usar muito. Vamos ver de quem que é essa caixa. Deixa eu ver, gente. Destinatário, Julia Dorma. Ah, eu vou deixar minha caixa postal aí pra vocês, tá? Me mandarem coisinhas. Leituras também que me mandam cartinhas. Vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá? Ai, que legal, gente. É a linha da Eudora. Oh, gente. Que linda a caixa. Que chique, olha. Isso aqui vai ser legal pra guardar outras coisas. É tão chique que eu não consigo nem abrir, né? É aqui pela lateral. Ó, abre assim. Ó, que legal, gente. Cabelo forte e reluzente como diamante. Ah, é a linha Diamond, gente. Eu vi várias blogueiras testando esses produtos. Condicionador. Hum! Veio condicionador. Veio pré-xampu. Ó, condicionador. Pré-xampu. Ai, que bonita a embalagem. Tem uns brilhinhos assim, parecem diamantes. Shampoo. Cabelos opacos e sem vidas. Partículas de diamante. Shampoo. Veio mais uma máscara nutritiva. Ah, olha que legal. Vem um pentinho, gente. Ó, que dá pra usar como espátula e como pentinho pra espalhar, ó. E a máscara veio com uma tampinha. Nossa. Muito cheiroso, gente. Ó a máscara. Obrigada, Eudora. Um beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho. Ó, fiquei com o amor cheio de máscara. Nossa, que cheiro bom. Agora vamos para a próxima caixinha da Sage, gente. A Sage.com.br mandou. Eles mandaram uma cartinha pra mim, ó, de como usam os produtos. Hum, cheiroso. Olha que embalagem bonita, gente. Pink. Bem lindo esse rosa. Adorei. Nossa, quanta coisa. Deixa eu desembalar aqui primeiro, gente, pra agilizar o negócio. Então vamos ver o que veio da Sage, gente. Tem mais coisas aqui. Que legal isso. Queratina, tratamento funcional. Queratina, tratamento funcional. Três queratinas, ó. Em formatinho assim de borrifar. Ó, que legal. Hum, cheiroso. Ó, que legal, gente. Queratina, assim, ó. Tem 15ml cada vidrinho. Bem legal. Veio também, deixa eu ver. Máscara de ação profunda. Map. Ai, tá lacrada. Não vou conseguir abrir agora, gente. Olha. Uma máscara de tratamento. Máscara de hidratação instantânea. Também veio lacrada. Então vieram essas duas máscaras, ó. Embalagem bonita também. Óleo de macadamia. Esse é o leave. Veio condicionador. Shampoo. Isso aqui é... Um óio complexo. Eu acho que é um finalizador. Deixa eu ver aqui. É, gente. Um olhinho. Hum, que cheiro bom. Hum, gostoso. Já vou testando. Chega produto de cabelo, já vou testando, né, gente? Fazendo resenha pra vocês. Vocês sabem como que eu sou. Que é uma linha com óleo de macadamia, gente. Seja obrigada pelo carinho. Um beijo pra vocês. Amei, 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 tá? Vamos que tem mais caixinhas, gente. Ai, tem umas caixinhas que estão fechadas ainda. Vamos ver o que é. Vamos ver o que é. Eu recebi aqui. Eu recebi um produto da Revlon, gente. Nunca tinha visto esse produto. O Instant Beauty. Instant Love. Proteção. É tipo um condicionador com proteção. Tem proteção solar também. Aqui tem a tradução, né? Hum, condicionador bifásico sem enxágue para cabelo exposto ao sol. Contém filtros solares UV que proporcionam uma proteção superior no verão em desembaraça. Repara e hidrata. Ele é tipo um leave, gente, a composição. Hum, que cheirosinho. Agitar, aplicar durante e depois a exposição solar e não enxaguar. Ó que legal, gente. É pra proteger o cabelo do sol. Ó. Legal, né? Muito legal, gente. Pra quem fica bastante no sol. Obrigada, obrigada, Revlon. Obrigada pelo carinho. Vamos que tem mais produtos aqui. Shampoo hidratante sem sal. Ultrapantol Hair. Fórmula com alta concentração de depantenol. Hum, cheiro gostoso. Muito bom, gente. Quem que mandou? Deixa eu ver. Ultrapantol.com.br. Aí veio o shampoo hidratante, condicionador hidratante e a máscara hidratante também. Vamos ver. Cheirosa e bem concentrada, ó. Muito legal. Gostei bastante. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Agora vamos mais uma caixinha. Devia ter deixado ela toda aberta, né, gente? Mas tudo bem, né? Deixa eu ir abrindo. Olha a faca. Vocês lembram disso? Gente, Natura. Natura sempre me manda coisas maravilhosas. Obrigada, Natura. Natura todo dia, gente. Olha aqui. Que maravilhosa. Eu amo essa marca. Beijo, gente. Obrigada pelo carinho. Olha aqui. A Maju tá lá embaixo. Gente, olha. Olha, eu amo esses cremes. Tem um monte. Eu amo os cheirinhos da Natura. Eu amo esses cremes. Eu amo o shampoo. Eu amo tudo. Olha que legal, gente. Eu tenho assim, só que não é desse, né? Esse aqui deve ser lançamento da marca, porque eu nunca vi essa embalagem. Deixa eu cheirar. Ai, que delícia. Muito bom. Um cheirinho gostoso, suave, que não é nada enjoativo. Deixa eu ver o que que veio. É hidratante corporal. Maravilhoso. Desodorante colônia. Ai, muito bom. Muito cheiroso. Muito, muito, muito mesmo. Veio também hidratante para as mãos. Cheiroso também, mesmo, mesmo cheiro. Ah, veio as caixinhas, ó, gente. Se eu quiser guardar, ó. As caixinhas. Deixa aqui. Não vou guardar não, né? Vou usar. Deixa eu ver aqui mais. Mouça desodorante. Hidratante de banho com enxague. Que legal, gente. Hidratar o corpo no banho e ficar com esse cheiro bom. É muito bom, hein? Ó, usar durante o banho, aplique em todo o corpo, exceto no rosto e enxague. Meu Deus, muito bom. E veio também esses sabonetinhos que eu adoro. Quem nunca usou, né, esses sabonetinhos da Natura, né, gente? Olha só, Natura todo dia. Obrigada, Natura, eu amei. Um beijo, obrigado pelo carinho. Deixa eu guardar minhas coisas aqui, que essa necessária já vai ser útil, né? Já vai ser útil pra mim também. Ó, que bonitinha. Transparentinha aqui, ó. Tipo uma sacolinha, ó. Ó, que legal. Vamos pra mais uma caixa e eu acho que é a última, gente. Porque essa daqui, ó, é aquela caixa da Inuar que eu ganhei da vez passada. Cheio de produtos. E daí a gente deixou aqui algumas coisas de computador. Ó, nem a do vídeo. Teclado, essas coisas. E os produtos da Inuar eu deixei lá na minha prateleira pra testar. Então essa é a última caixinha, tá? Bela Recatada Cosmetics que me mandou essa caixinha. Olha que caixinha linda. Gente, obrigada pelo carinho. Um beijo pra vocês. Olha, gente, que lindo. Com vários produtos da Bela Recatada. Vamos abrir aqui, que isso é meio desajeitado. Olha, gente, veio um pente. Veio um shampoo liso a frio. Limpeza suave e equilibrada. Sem sal, efeito liso. Vamos cheirar? Muito cheiroso, muito cheiroso. O que mais que veio? Mega brilho, secagem 40 segundos. Que legal, é um pra o esmalte. Ai, meu Deus, que legal. Veio um espelhinho, ó. Tava precisando de um espelho. Obrigada, gente. Vou deixar aqui do ladinho pra eu colocar na minha bolsa. Veio condicionador na mesma linha. Condicionador liso a frio, Bela Recatada. Que legal, gente. Deixa o cabelo super hidratado e forma um filme protetor, selador, que promove efeito super liso, mantendo os cabelos macios e longe do frizz. Se você já usou, me conta aqui embaixo nos comentários. Um livrinho deles com os produtos. Veio uma cartinha pra mim. Escrito Júlia. Ó, gente. Uma cartinha escrita a mão pela equipe Bela Recatada. Um beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho. Depois eu vou ler. Veio a máscara. PH 4.0. Máscara branca. Cheirosa também. Muito cheirosa. Que mais que veio? Vamos ver. Vem mais coisa, gente. Ai, meu Deus. Esse saquinho, gente, é muito legal pra você guardar, ó. Sapata quando você vai viajar. Pra não misturar com as roupas. Então eu uso muito, eu vou guardar também. Aí tem um antifreeze, um leave-in, com proteção solar e térmica. E veio mais coisa de unha. Acelera a secagem do esmalte. Ah, esse aqui é silicone secante. Olha que legal, tipo um olhinho. Aí veio um esmalte azul. E veio um esmalte cinza com o meu nome, escrito Júlia. Ai, que legal. Gente, muito legal. Obrigada pelo carinho. E veio esses dois produtinhos aqui de secagem, de esmalte. Que legal. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo carinho. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você já usou algum desses produtos aqui ou querem que eu faça a resenha, comenta aqui embaixo, tá? Que é a partir daqui que saem as resenhas aqui pro canal, tá bom? E claro, coisas que eu recebo pelo correio e que vocês estão me pedindo muito, eu já vou lá e testo também, tá bom? Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.